Música A justiça mais sensada, mas o que não faz mal Correm presos previsíveis, mas desvira em frente O destino mais sincero, mas julgar não faz mal É preciso vir em frente, mas julgar não faz mal Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal